Olá pessoal, nós estamos aqui na Feira da Louça. Amanhã será um grande dia. Venha participar conosco. A TAPREV trouxe para Criciúma esta grande e maravilhosa Feira de Louças. Louças a partir de R$ 5,00. Uma maravilha. Venha participar conosco. Venha adquirir um produto desta feira. E quero também parabenizar as mulheres pelo seu dia de hoje. Parabéns, mulheres, de todas as idades e de todas as cores. Parabéns. Aproveitando a carona da Carmen, nós queremos desejar também a todas as mulheres um feliz Dia da Mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E também fazer o convite para que venham ver a nossa feira. Nós temos 40 toneladas de pratos, pratos para sobremesa, xícaras e das mais diversas cores e dos mais diversos tipos. Então venham, venham nos prestigiar. É com o grande prazer que a TAPREV trouxe até Criciúma esta grande feira. Porque 40 toneladas de louças estão aqui à disposição de todos. Criciúmenses, mulheres criciúmenses, o nosso... Boa tarde. E queremos convidar, aproveitar o momento, para convidá-las a virem participar da segunda feira de louças da TAPREV CRI. É um evento que está sendo realizado pela segunda vez em Criciúma. Nós vamos ter mais, como falou Oswaldo, mais de 40 mil peças para serem vistas e admiradas por vocês. Queremos aproveitar também para fazer o convite para a mulher. Hoje é o Dia da Mulher, queremos dar os nossos parabéns, mas queremos avisar que amanhã, a partir das 9 horas, começa a nossa feira. E também vamos fazer a nossa homenagem amanhã, embora não seja o dia, a partir das 9 horas, com um coquetel para cada mulher que vier nos visitar. Seja ela de qualquer cor, qualquer cidade, mas nós queremos dar os nossos parabéns para as mulheres criciúmenses e também de fora. Boa tarde, minhas amigas, mulheres de toda a região. Estão todas convidadas para a nossa feira de louça que estamos aqui na igreja do bairro São Cristóvão, tá? Na igreja de São Cristóvão. E esta feira vai começar amanhã às 9 horas da manhã. Então, como hoje é o Dia da Mulher, amanhã nós vamos estar fazendo uma homenagem também a todas, servindo um coquetel, tá? Venham para cá, venham ver a quantidade de louça que tudo que vocês precisarem na casa de vocês, vocês vão encontrar aqui. Porque é muita coisa, muito bonito e preço muito bom. Tá bom? Obrigada a todos e espero todos vocês aqui a partir de amanhã, quinta, sexta e sábado.